uma pergunta que eu quero saber se vocês lembram se devem lembrar mais tipo assim como que foi que o free fire então na vida de cada uma tipo assim a primeira vez que você me pare caralho tá jogando com outras pessoas não sei lá como que é tipo isso eu falo primeiro é porque já aconteceu muitas vezes que eu nunca vou esquecer eu tava numa tarde de tédio com o irmão o bruninho até me emocionei aqui o grande bruninho grande bruninho aí tava lá na tarde com ele a gente queria fazer alguma coisa juntos a gente jogou a gente jogava futebol junto fazer umas coisas mas queria fazer pelo celular entramos lá na loja e fomos pesquisar joguinhos novos que dá para jogar online em dupla né ele acham free fire na versão beta ainda baixamos começando a jogar favor da hora da hora e naquela época o servidor quando você ligar o microfone você conseguir falar com os gringos também é então tipo assim você conversava com os gringos que a gente fica zoando todo sabe só ficava loprando o jogo e nós à toa lá pô baixamos aqui estamos conversando com os caras estamos jogando junto estamos divertindo por que não e aí a gente foi viciando foi continuando continuando até até hoje aí ó até hoje até hoje com free fire no ar mano eu lembro a primeira vez que eu joguei um battle royale assim e eu falei nossa que é muito foda só que eu fico ansioso e me começa a me dar tipo assim eu fico tenso mano você foi fechando os bagulhos e foi ficando só eu assim eu mano você ficar nervoso eu tenho fico com medo mano você ouça um barulho de coelho não sirvo mano todo mundo fica assim não sirvo para os bagulhos e você volta eu tava jogando um eu lembro que eu tava jogando dead by daylight não não era dead by daylight eu não lembro um joguinho tipo do fim do fim do mundo sabe só que não era online dead for dead gone não é last day last day last of us não last day não sei o que é tipo um de zumbi eu falei enfim foda-se só que eu não tava gostando é porque ele não era online tipo não tinha quem eu conversar tipo para quem eu mostrar as coisas que eu tava fazendo tá ligado aí eu peguei fui procurar outro joguinho e tipo assim apareceu primeiro jeito que eu abri a apple store assim apareceu de cara tá ligado nossa foi assim foi aí eu baixei e tal eu sempre gostei eu fiquei um pouquinho que eu abaixava o joguinho para escolher o que eu ia gostar mais tá ligado eu sempre joguei muito tipo assim sempre fui de jogar que eu fazia uns negócios que não tinha videogame né minha mãe não gostava assim e eu meu pai jogava tá ligado eu pegava transmitir a tela do celular num joguinho de tiro na TV e ficar ver meu pai jogando na TV tá ligado tipo pelo celular e olhando na TV aí baixei aí eu falei de tiro eu gosto e tal e aí foi mas aí eu a última vez que fui para minha cidade até comentei com a minha prima que eu lembrei de um negócio que eu vixei tanto no Free Fire tipo assim nas primeiras semanas que eu que eu comecei a jogar eu tive pesadelo todos os dias do que de tiro pesadelo tipo pesadelo todos os dias caso do jogo tá ligado cara e olha só que aconteceu mano porque eu lembro a primeira vez que eu vi o Free Fire era era essa época assim eu joguei e aí eu ficava pensando falando assim porra mano é pelo celular essas pessoas são pessoas de verdade e a gente vai jogar e vai matar eles e esse mapa fecha eu tenho que caçar meus bagulho minhas armas caralho que jogo louco mano e aí eu vixei logo no começo assim eu me lembro que eu jogava muito teve uma fase aí é meu irmão era soltar na Laude seu otário largou tá ali minha prima prima começou a jogar comigo só que ela desistiu eu falei até hoje eu falo Duda tá vendo a Duda chupa chupa não mas antes minha minha antes o celular né o negócio era o PS2 pô com os primos aí tinha que rolar aquele fifa e aquele pés aí não tinha uma coisa aqui você não tentou você falou de futebol você não tentou você tentou ser profissional cara eu tipo assim eu sempre tive um sonho só que eu não tinha um apoio tá ligado um pouco eu era eu falo era cruzeiro fanático que acompanhava muito mais eu já não tenho tempo para acompanhar o futebol da forma que acompanhava tá ligado tá bem que você parou mas na época eu acho que eu era sorte tá ligado quando quando eu vim falar mas aí cruzeiro só fez aí eu falei putz mano nossa tá ligado mas antes eu ia para o Mineirão para o Mineirão gosto demais do Mineirão e mano jogava sempre com meus primos jogar futebol arrancava tampão do dedo era na rua era na escola no recreio com os meninos joga bem eu tava nem aí a dizem que sim né joga bem eu tava